Opa, boa noite Chico. Oi Pedro. Hoje eu tô com uma dúvida sobre emplacamento e eu vou tentar ser o mais direto possível. Sim senhor. Caso eu tire uma moto, por exemplo, no dia primeiro de um mês, no dia útil, a nota fiscal é emitida no mesmo dia. E a moto vai chegar na entrega provavelmente lá no dia 20. Pelo que eu pesquisei, se eu quiser fazer o emplacamento sozinho, eu teria 15 dias pra rodar com ela, pra normalizar isso e 30. Porém, na vistoria do Detran, eu teria que levar a moto, teoricamente. Por exemplo, o Detran aqui do Ceará, no caso. Então, eu poderia andar com a moto pra ir diretamente pra o Detran pra fazer essa vistoria e normalizar todo o emplacamento da moto. Ou eu teria que fazer algum... contratar algum frete, alguma coisa do tipo pra levar ela pra lá. Isso eu realmente não entendi e quando eu vou pesquisar essas informações, fico muito confuso. Um canto diz uma coisa, outro canto diz outra, outro diz que é tranquilo fazer isso, outro diz não dar essa segurança. Aí, queria saber do senhor. Olha, esse é o problema dessa lei que colocaram agora, que não pode rodar sem placa. Porque antes você tinha um período pra você poder rodar sem placa com a nota fiscal, pra você poder ter esse tempo pra esses trâmites. Até as pessoas que estão sem dinheiro naquele momento. Tem tantas situações que podem ocorrer, como essa que você citou, e que a pessoa tinha um tempo pra fazer o emplacamento. Agora não, você não pode circular sem placa. A moto será apreendida, é crime, tá bom? Não pode circular sem placa, não pode. Então, tudo vai depender da interpretação do agente. Se você for abordado, o agente vai interpretar. Ele vai entender, e aí você apresentando tudo, mostrando pro agente. Olha, eu tô indo agora fazer o emplacamento no Detran. Eu estou a caminho do Detran. Olha, eu comprei aqui, tá a nota fiscal. Eu não saí com essa moto. E explicando pro agente. Aí, cara, você fica realmente à mercê da interpretação do agente. Porque se o agente disser, cara, não interessa, a moto vai ser presa. Aí você se lascou, velho. Você vai ter que depois dar um jeito aí de, lá no Detran, você conseguir argumentar isso, pra você não ter que pagar alguma multa pra tirar a moto do pátio. E é essa a realidade. Então, qual é a solução? Emplaca a moto assim que você comprar, velho. Já contrata o... E eu sei que pra algumas pessoas é caro, tá? Eu sei pagar 150 reais. A média hoje, pra um despachante, é de 150 reais. O restante, você vai pagar a placa, tá? Você paga a placa. Alguns concessionários, até nesse final de ano, estão dando emplacamento. Então, a moto já vai emplacada. Tem algumas marcas que estão fazendo isso. Mas, a dica que eu dou, tá? Uma dica que eu dou, não é barata, mas é a dica que não tem erro. Paga pro concessionário e ele vai contratar um despachante e ele vai resolver tudo. Você já sai com a moto da concessionária emplacada. E aí, acabou o problema. Acabou o problema. Porque, às vezes, o barato sai caro. Entendeu, Petrarca? É um barato que sai muito caro. Então, não vale a pena você arriscar. Você vai pagar 150 reais pra um despachante. Aí, você pensa, putz, velho, tô pagando 150 reais. Agora, você já fez as contas? Se a moto for apreendida, numa situação adversa, pode ser... Aí, alguém vai dizer, ah, mas isso é muito difícil de acontecer. Tá bom, mas pode ser que aconteça. Você vai dar sorte pro azar? Tem tantas coisas que podem ser evitadas por um custo que existe, mas um custo menor, né? Um custo menor. E, por mais que alguns pensem assim, ah, mas você fala porque você tem condição, a pessoa pode não ter condição. Então, não compra agora. Junta o dinheiro pra comprar e já ter tudo na mão. Eu conheço muita gente que não tem condição e que faz assim, olha, eu já juntei a grana do emplacamento e a grana da moto, a grana do capacete e a grana da jaqueta. São pessoas que têm planejamento, organização. Eu não tô criticando quem não tem dinheiro. Mas, não tem dinheiro pra fazer tudo isso, não compre agora. Espera. Junta. Planeja. Porque não adianta dizer assim, ah, mas eu não tenho dinheiro. Tudo é caro. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que você tem que pagar imposto, você paga imposto de nada. Mas, essa é a situação. Isso é pra todo mundo, tá, gente? Todo mundo. Eu sei que existe uma dificuldade no Brasil grande, dinheiro, tudo muito caro. Mas, esse meu argumento, contra esse meu argumento, acho difícil ter um contra-argumento. Simplesmente dizer, ah, mas eu não tenho dinheiro. Tá, então se planeje. Dê mais um tempo. Junta mais grana. Planeja o dinheiro da placa e do emplacamento. Planeja o dinheiro da moto e o dinheiro do capacete. Por quê? Sem capacete você não pode rodar. Vai fazer o quê? Vai botar um saco de lixo na cabeça igual o saco de supermercado, igual um cara que tava circulando aí. Esse vídeo rola no Instagram. O cara circulando na rua com o saco de supermercado na cabeça pra fingir que era capacete. Não pode. Vai preso. A moto vai apreendida. Aí você vai fazer o quê? Não vai pagar a placa, vai sair sem placa, porque vai dar uma de Steve Jobs, que era... vivia a realidade dele e achava que ele podia fazer qualquer coisa porque ele tinha dinheiro. Mas a gente tá falando de pessoas que provavelmente não têm dinheiro. Então a gente tem que planejar tudo. Vamos planejar o valor da placa, do despachante, do capacete, da moto. Pronto. Já tá tudo certinho? Pronto. Eu vou comprar a moto. Essa é a minha dica. Não dê sorte pro azar. Guarda o dinheiro do despachante. É muito mais... É um caro que sai mais barato do que você correr risco na rua e ter a moto apreendida. Ainda mais moto zero. Imagine, moto zerinha aí pro pátio. Aí você não sabe o que pode acontecer na moto, lá dentro do pátio. Putz. Tá? Faz isso, gente. Tchau.